Oi gente, então no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês uma notícia muito legal que eu tô muito feliz gente Bom, vocês devem estar se perguntando por que que eu tô com esse nome amarelo gente Bom gente, vocês já vão saber agorinha mesmo Eu virei creator de PKXD e eu tô muito feliz Eu ganhei muitas gemas e bastante moedas E gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo Eu tô muito feliz porque eu tô muito feliz, gente Tô muito feliz E olha o que eu posso fazer agora Posso criar mundo privado no PKXD E eu não sei o que eu falo pros donos do PKXD Eu tenho até a hashtag Muito obrigada mesmo, criadores do PKXD Eu tô muito feliz com todo esse carinho que vocês me deram Me tornando creator Quando eu entrei no PKXD eu fiquei assim Nossa, por que que eu tenho mil gemas? Até que meu pai viu e falou pra mim por que que eu tô com esse nome amarelo Aí eu vi, e eu vi que eu virei creator Então, muito obrigada PKXD Seus conteúdos são muito legais Todos os creators aqui E eu tô muito feliz Muito obrigada E eu acho que eu ganhei uns bonequinhos grátis da Rena Rouge Será? Muito obrigada mesmo E olha o que já chegaram Ficam me vendo, gente Tô muito feliz Olha isso, tanta gente que tá me vendo Eu realizei meu sonho Gente, eu vou fazer um vídeo Que é mostrando tudo que eu ganhei Até ganhar a casa da Magnete É meu sonho acanhar aquela casa E eu tô muito feliz E por forma de agradecimento Eu vou fazer uma live, tá? Eu vou ainda programar o dia Porque eu não tenho muitos dias Mas acho que vai ser amanhã mesmo, gente E olha isso Beijo O resumo desse vídeo A moral desse vídeo aqui Eu tô muito feliz Beijos E tchau Muito obrigada